Fala nação Santista, tudo bem com vocês? Antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Lucas Pires volta de lesão e cria dúvida para Lisca na lateral esquerda do Santos. Neste domingo, o Santos recebe o São Paulo em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Lisca deve ganhar um reforço importante. Olá amigo, estou aqui passando para te dar uma dica impecável. Hoje você vai poder adquirir um kit com 5 camisetas edição ilimitada da França, a presa sul de fábrica. Camisetas com acabamentos impecável, produzidas com a malha peruana de alta qualidade, da mesma fábrica que abastece as lojas do Brasil e Estados Unidos. Clique no link na descrição para mais informações. Trata-se de Lucas Pires. O lateral esquerdo está de volta após mais de um mês afastado dos gramados. O menino da vila sofreu uma pacanda durante um treino no dia 8 de julho e, após exames de imagem, foi constatada uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito. A sua última aparição, portanto, foi no dia 6 do mês passado. Na ocasião, ele foi titular no empate de 1 a 1 com o Deportivo Tachira VN, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Até então, Lucas Pires vinha sendo titular absoluto no Santos. Apesar de ter subido para o elenco profissional no começo deste ano, o garoto precisou de pouco tempo para se firmar entre os 11 iniciais. Nesta temporada, ele já soma 45 jogos, dos quais foi titular em 38. Além disso, ele deu 6 assistências. Com a lesão, quem voltou a ganhar chances foi Felipe Jonathan. Contratado em 2019, o lateral se firmou na equipe paulista entre 2020 e 2021. Neste ano, porém, ele vinha amargando a reserva com a ascensão de Pires. Em 2022, o jogador de 24 anos disputou 23 partidas. Ele foi titular nos últimos compromissos do Peixe e vem se destacando nos últimos embates, especialmente depois da chegada de Lisca. Ambos já se conhecem desde 2018, quando trabalharam juntos no Ceará. Na época, Felipe Jonathan ainda estava em período de transição entre a base e o profissional. O Felipe eu conheci em 2018, no Ceará. Ele estava sendo emprestado ao Guarani de Juazeiro. Nós estávamos com dificuldade na lateral, começamos a treinar, só que ele era novo. No Nordeste, para você treinar era complicado. Era um jogo contra o Corinthians. Eu estava correndo em uma orla em Fortaleza e uns torcedores me abordaram e falaram Felipe Jonathan ou Brock na lateral? E eu fiz a pergunta, o que vocês fariam? Eles responderam Felipe Jonathan. E foi o que eu fiz. No primeiro jogo, ele desempenhou muito bem, ganhamos. A partir dali, ganhou confiança, disse o treinador. Com o 2 à disposição, portanto, Lisca terá uma boa dor de cabeça para definir quem será o seu titular contra o São Paulo. O Clássio está marcado para as 18 horas horário de Brasília, deste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olá amigo, estou aqui passando para te dar uma dica impecável. Hoje você vai poder adquirir um kit com 5 camisetas edição ilimitada da França, a presa sul de fábrica. Camisetas com acabamentos impecável, produzidas com a malha peruana de alta qualidade, da mesma fábrica que abastece as lojas do Brasil e Estados Unidos. Clique no link na descrição para mais informações.